E aí, Bootcampers! Prontos para desbloquear o poder da IA para Cloud DevOps? Vamos mergulhar no mundo da engenharia de prompts e revolucionar a forma como vocês trabalham. Bem-vindos ao canal The Cloud Bootcamp, onde transformamos entusiastas de tecnologia em especialistas em Cloud. Hoje, vamos explorar uma habilidade revolucionária para profissionais de Cloud DevOps, engenharia de prompts. Antes de começarmos, clique no like e se inscreva se você está pronto para turbinar sua carreira na nuvem. Vamos direto ao ponto. Então, o que exatamente é engenharia de prompts para profissionais de Cloud DevOps? É a arte de criar prompts eficazes para aproveitar o poder dos Large Language Models, ou LLMs, para suas tarefas de Cloud DevOps. Pense nisso como falar a linguagem certa para fazer a IA trabalhar a seu favor no mundo da nuvem. Agora, você deve estar se perguntando, por que devo me importar com engenharia de prompts? Bem, galera, deixa eu dar quatro razões convincentes. Primeiro, é um impulsionador de eficiência. Com os prompts certos, você pode gerar rapidamente código, documentação e outros recursos, acelerando os seus processos de Cloud e DevOps. Segundo, abre oportunidades de automação. Prompts bem elaborados podem automatizar aquelas tarefas repetitivas, chatas, liberando seu tempo para trabalhos mais estratégicos. Quem não quer isso? Terceiro, permite soluções personalizadas. Você pode adaptar as saídas geradas por IA às suas necessidades específicas, de Cloud e DevOps. É como ter um terno sob medida, mas para suas soluções de tecnologia. E quarto, mantém você na vanguarda. Dominar a engenharia de prompts garante que você fique à frente da curva à medida que os LLMs evoluem e novos casos de uso surgem. Você será o especialista de referência na sua equipe. Agora vamos detalhar os fundamentos da engenharia de prompts. Há três elementos-chave que você precisa ter em mente. Clareza é fundamental. Seus prompts devem ser concisos, específicos e sem ambiguidades. Pense nisso como dar instruções claras a um novo membro da equipe. Quanto mais claro você for, melhores serão os resultados. O contexto é crucial. Forneça informações de fundo relevantes para ajudar a IA a entender o cenário geral. É como fazer um briefing com seu colega antes de um grande projeto. Quanto mais contexto eles tiverem, melhor poderão contribuir. E não se esqueça da criatividade. Experimente diferentes técnicas de prompt. Tente usar exemplos, adicionar restrições ou até adotar abordagens baseadas em personas. Agora vamos ser práticos. Como você pode criar prompts eficazes para tarefas de cloud e DevOps? Aqui estão algumas áreas-chave onde a engenharia de prompts pode fazer uma grande diferença. Para a automação de infraestrutura, você pode gerar código Terraform ou CloudFormation com base em requisitos específicos. Imagine criar arquiteturas de nuvem complexas com apenas um prompt bem elaborado. Em Segurança e Conformidade, use prompts para obter recomendações sobre as melhores práticas de segurança na nuvem ou gerar documentação para aquelas temidas auditorias de conformidade. Sua equipe de segurança vai agradecer. Para otimização de desempenho, analise a utilização de recursos na nuvem e receba sugestões para otimizar custos e eficiência. É como ter um especialista em economia de nuvem na ponta dos dedos. E na resposta na incidentes, crie prompts para gerar playbooks e runbooks para responder a incidentes e interrupções relacionados à nuvem. Seja o herói naquelas situações de alta pressão. Mas espera aí, tem mais. A engenharia de prompts não é apenas para tarefas individuais. É uma ferramenta poderosa para automação e otimização em todo o seu fluxo de trabalho de cloud e DevOps. Você pode usar prompts para automação de processos, gerando scripts, fluxos de trabalho e pipelines para automatizar tarefas repetitivas. Diga adeus ao trabalho monótono. Para otimização de custos, use prompts para analisar o uso de recursos na nuvem e recomendar medidas de economia. Sua equipe financeira vai adorar você por isso. E não se esqueça do ajuste de desempenho. Crie prompts para gerar recomendações para otimizar o desempenho da infraestrutura na nuvem. Suas aplicações vão rodar mais suave do que nunca. Agora vamos falar sobre como você pode aproveitar os Large Language Models no seu trabalho de cloud e DevOps. Para infraestrutura de nuvem, gere código, documentação e guias de solução de problemas para recursos e serviços na nuvem. É como ter um especialista em nuvem na discagem rápida. Precisa de assistência em codificação? Obtenha ajuda para escrever, depurar e explicar código para aplicações de cloud e DevOps. É o seu tutor de programação pessoal. Para análise de dados, analise a utilização de recursos na nuvem e dados de desempenho para identificar oportunidades de otimização. Transforme dados brutos em insights acionáveis. E claro, automação, gere scripts, fluxos de trabalho e pipelines para automatizar processos de cloud e DevOps. Trabalhe de forma mais inteligente, não mais difícil. Agora eu sei o que você está pensando. Isso parece ótimo, mas como eu começo? Não se preocupe, galera. Tenho algumas dicas de melhores práticas para vocês. Primeiro, comece simples. Comece com prompts diretos e aumente gradualmente a complexidade à medida que ganha a experiência. Roma não foi construída em um dia e a expertise em engenharia de prompts também não. Segundo, teste e itere. Experimente continuamente, avalie e refine seus prompts para melhorar a qualidade das saídas geradas por IA. É tudo sobre esse ciclo de feedback. E terceiro, aproveite os exemplos. Forneça amostras de entradas ou saídas para guiar a IA e adaptar a resposta às suas necessidades específicas. Mostre. Não apenas diga. Vamos ver alguns exemplos do mundo real da engenharia de prompts em ação. Para infraestrutura como código, você pode gerar código Terraform ou CloudFormation para provisionar recursos na nuvem com base em requisitos específicos. É como ter um arquiteto de nuvem no seu bolso. Planejando uma migração para a nuvem? Obtenha recomendações para migrar cargas de trabalho on-premise para a nuvem, incluindo dimensionamento de recursos e estimativas de custos. Torne sua migração mais suave do que nunca. E para resposta a incidentes, crie prompts para gerar playbooks e runbooks de resposta a incidentes para ocorrências e interrupções relacionadas à nuvem. Esteja preparado para qualquer coisa. Agora não é tudo um mar de rosas. Existem alguns desafios e limitações na engenharia de prompts que você deve conhecer. Os modelos de IA às vezes podem refletir preconceitos sociais ou ter limitações em suas capacidades de conhecimento e raciocínio. Sempre verifique duas vezes as saídas críticas. Criar prompts eficazes requer habilidade e prática, especialmente para tarefas complexas ou abertas. É tanto uma arte quanto uma ciência. Há considerações éticas a serem levadas em conta. A engenharia de prompts deve ser feita de forma responsável, considerando o impacto potencial sobre indivíduos e organizações. E lembre-se, este campo está em constante evolução. Você precisará se comprometer com o aprendizado contínuo para se manter à frente da curva. Beleza, galera? Vamos recapitular o que aprendemos hoje. A engenharia de prompts é uma habilidade poderosa para profissionais de cloud e DevOps, permitindo que você aproveite a IA para aumentar a eficiência, automação e soluções personalizadas. Lembre-se dos fundamentos, clareza, contexto e criatividade em seus prompts. Aplique a engenharia de prompts a várias tarefas de cloud e DevOps, desde a automação de infraestrutura até a resposta a mais incidentes. Comece simples, teste e itere. E não tenha medo de usar exemplos em seus prompts. E sempre esteja ciente dos desafios e limitações, mantendo-se ético e comprometido com o aprendizado contínuo. É isso por hoje. Se você achou esse conteúdo útil, clica no botão de like e se inscreva para mais insights sobre IA, cloud e DevOps. Até a próxima, continue aprendendo e continue avançando. Valeu! Maravilha! Muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esquece, se inscreve no nosso canal, deixe o seu like. Se você quiser aprender na prática um pouco mais sobre essas tecnologias, confere todos os recursos que estão na descrição desse vídeo. Muito obrigado mais uma vez. Espero te ver na próxima. E até a próxima. E aí 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 E aí